Sábios da era medieval já alertavam, a hipocrisia da sociedade é fruto da hipocrisia individual de cada cidadão. Nesses tempos bicudos, momento em que grupeiros egoístas procuram dioturnamente encontrar defeitos em que se esforça para administrar a nação, afloram os cinismos que assustam. Recentemente, apenas na base do axômetro e de interesses umbilicais deram para reivindicar a volta do agulhante horário de verão. O pano de fundo é o possível racionamento de energia. Na verdade, trata-se de um movimento para comerciantes que desejam uma hora a mais para faturar e que se dane à população. Olho no olho, médicos, cientistas, terapeutas e, sobretudo, especialistas em disfunções de sono já provaram claramente que o famigerado horário de verão é um desastre para a saúde. principalmente danoso para crianças e idosos. Mas quem se lixa para eles, não é? Para os egoístas, vale tudo, desde que possam faturar mais tendo o sol como testemunha.